Música Na região temos vários exemplos de pequenos agricultores que viraram empreendedores, como é o caso da família Malacarne, que investiu nos derivados do leite. Antes uma produção artesanal e hoje eles tem uma fábrica completa. Acompanhe. Os pequenos agricultores do passado estão vendo uma oportunidade de alavancar sua renda e com isso agregar mais valor aos produtos agrícolas. A antiga forma de produção, feita à mão, poucas peças por dia, foi modernizada. As máquinas ajudam a acelerar o processo e a qualidade. Este é o caso de Dona Silvina, que já mostramos no Caminhos do Oeste. Ela aprendeu a fazer bolachas com sua mãe e resolveu se tornar empreendedora, abrindo em sua casa sua própria fábrica de bolachas. Este também é o caso do mercado do produtor em São Miguel do Iguaçu, que revende os produtos feitos ou plantados na região. A importância se dá exatamente pela possibilidade de produto rural produzir produtos a partir daquilo que ele tem na sua propriedade. produzindo embutidos, produzindo derivados da produção animal, também aproveitando o que tem na sua propriedade benefícios, bolachas, geleias. Então essa produção amplia a renda familiar e com isso as pessoas passam a ter uma melhor qualidade de vida. Assim foi também com a família Malacarne, de forma simples e caseira, que surgiram os primeiros queijos coloniais, que serviram de inspiração até se tornar uma empresa de laticínios. Na entrada, os grandes tanques guardam leite, matéria-prima de todos os produtos. Aqui são produzidos oito alimentos, entre eles o queijo colonial, que tem grande aceitação no mercado e todo dia, com base de 2.500 litros de leite, é feito cerca de 250 quilos de queijo. Esse aqui é o processo da fabricação do queijo tipo colonial. No caso aqui, ele já está com o processo de pré-dissoramento do produto. Já foi tirado o excesso do soro e agora a gente está fazendo a salga da massa. Então isso é sal. Isso, é sal. Então daqui a alguns minutos, a gente vai dar o ponto do grão, o ponto do queijo, para terminar de tirar o resto do soro e daí fazer o processo de informagem no formato cilíndrico, que é o que se apresenta no mercado. Na hora de informar o queijo, toda a empresa para. Isso porque cada funcionário precisa ajudar nesse procedimento. Como vocês podem ver, há máquinas aqui, mas o queijo é feito de forma artesanal, um a um, feito e embalado à mão. Depois disso, cada peça é levada para uma câmara fria. A temperatura é um dos segredos para dar cor ao alimento. Aí, é só embalar e está pronto. Para a Giovan, a empresa é um sonho realizado. Eu fiz um curso técnico em alimentos, antigo Cefete, hoje o TFPR, e lá tinha uma matéria específica na área de laticínios. E eu me interessei muito na atividade, na própria matéria, e meus pais, a vida inteira, lidaram com vaca de leite, com leite e com queijo. Então, digamos assim, foi o estandarte do negócio. Você já tinha um pouco de conhecimento, aí através do estudo você acabou criando mais gosto ainda, e aí partiu para a atividade. Os pedidos são tantos que está sendo impossível aumentar a produção. Se fosse aumentar a produção, venda tem. Então, a nossa venda hoje está limitada. Limitada pela questão de espaço. Porque para você conseguir aumentar a produção, você é necessário de espaço. De armazenamento do produto pronto e pela própria fabricação. Então, existem vários fatores que proporcionam para que você chegue a um determinado nível de produção. Então, não basta só querer. Você tem que se atentar a todas as condições possíveis para a produção. Foi o pai do Gilvan quem começou a fazer os queijos. Antigamente, só era possível fazer um por dia. O processo de lá para cá mudou muita coisa. Hoje já é diferente, né? É tudo com máquina, leite pastorizado, por isso que tem mais higiênico e tudo. Era isso. Agora é um processo melhor e mais rápido. Melhor, mais rápido, mais prático, claro, né? Orestes deixa a dica para quem pretende um dia realizar o sonho de abrir uma agroindústria. Tem que ter um modo de produção específico e adequado, né? Tem que estar separado da sua residência, 50 metros longe de ambientes de contaminação, como galinheiros, chiqueiros, né? Então, essas condições mínimas de higiene são muito importantes. Isso vai dando exatamente a qualidade. Logo após os comerciais, está chegando a hora do quadro Sabores do Oeste. Nós já voltamos a dois minutinhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho